Posso ouvir todos os santos do Antigo Testamento dizerem Levantai, ó portas eternas, levantai-vos E deixai entrar o Rei da Glória Posso ouvir os anjos cantarem lá de trás Quem é este Rei da Glória? Eles disseram O Senhor dos Exércitos Poderoso na Guerra Esse é Ele Deus Jeová-Giré Como as portas vão se abrir? O botão foi apertado E os portões de pérola se abriram Aqui vem Jesus Levou cativos os cativos Aqui desce Ele como o Conquistador Caminhando pelas cidades dos novos céus E caminhou em frente ao Pai e disse Pai, aqui estão eles Todos eles morreram de boa fé Sob o sacrifício do Cordeiro Mas eu os apresento a ti Bem está, sobe aqui E assenta-te à minha direita Porque vou enviar de volta o Espírito Santo E tu fica sentado aí Até que todo inimigo Seja posto por escabelo dos teus pés Glória a Deus Nós o esperamos vir novamente algum dia Em Glória E os que estão no pó da terra se levantarão E serão transformados no momento Não abrir e fechar de olhos E serão feitos conforme o seu Eles possuirão as portas do inimigo E serão transformados no momento